Olá, boa tarde a todos, aqui é o Fernando Góes, esse é mais um programa In The Money ITM, aqui ao vivo, YouTube e InfoMoney, ao mesmo tempo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Góes, vou completar 20 anos de mercado, gosto de operar principalmente swing trade e meu propósito é mostrar que qualquer um pode transformar um movimento que é muito comum, que é um movimento inclusive parecido com o que a própria Petrobras está fazendo agora, e um movimento de swing trade de uma ação de 10, 15, 20% de uma ação, num movimento que pode significar 300, 500, 1000% ou mais numa opção. Além de ter um propósito de ensinar como se faz isso, aliás, pelo nome do curso, nome do projeto, aliás, que a gente tem, que é a grande destacada em opções, mostrar que o mercado tem momentos claros, simples, que a gente consegue ter uma leitura fácil e clara de ir para onde vai, né? Nem sempre essa leitura acontece, mas é possível fazer uma leitura clara em momentos que o mercado fica bem mais complicado, consolidado, com uma leitura um pouco mais, não clara, mas uma leitura um pouco mais difícil, onde o mercado pode subir, pode cair, etc. E o que eu quero realmente é fazer o que funcionou para mim. Eu, há uns 10 anos atrás, consegui realizar um grande sonho meu de ter um apartamento próprio, casar, e isso foi feito com as opções especificamente, exatamente procurando movimentos claros de tendência no gráfico, aonde eu conseguisse transformar uma operação aí de 10, 15, 20, 30% de uma ação dentro de um mês, né? Na verdade, o exercício de opções, ele acontece dentro de um mês, são quatro semanas de exercício, como todos sabem. Transformar, então, essa operação no swing trade em uma operação de 300, 500, 1000%, e que eu conseguisse ir juntando dinheiro para que em algum momento eu tivesse a tranquilidade e o dinheiro para realmente transformar isso numa grande mudança de patamar. Então, isso aconteceu comigo, ali entre 2006 e 2008, eu fui construindo a gordura, até o ponto que eu realmente fiz uma operação agressiva e deu certo. Então, desde então, eu parei para pensar e imaginei que se tem alguma coisa que eu possa ajudar, é justamente, tanto na parte técnica de leitura de gráfico, especificamente para achar esse tipo de swing trade. Eu acho que o tempo gráfico diário é o melhor tempo gráfico para isso, né? É muito comum o diário ter trades que demoram até quatro semanas e é muito comum o diário mostrar trades que dão mais de 10% de rentabilidade dentro desse tempo. Então, juntando essas duas coisas, eu tenho esse projeto e essa missão de mostrar isso, que foi o que realmente fez a diferença para mim. Eu sempre fui ganhador no swing trade, sempre achei bastante difícil a disciplina e o controle emocional do day trade, mas do swing trade eu acho realmente muito rentável e quando a gente traz para as opções a gente consegue, além de tudo, ter uma multiplicação bem forte quando a gente acerta um trade, o que faz com que seja possível que você junte o dinheiro, faça gordura no swing trade, vá juntando um dinheiro que o mercado mesmo que produz para você, para que um dia você realmente mude de patamar. Então, é isso que eu tento mostrar para vocês sempre. E, mais uma vez, um programa semanal aqui é onde a gente vai analisar um pouco do mercado, mostrar um pouco da parte técnica e mostrar um pouco das opções. Resumindo, a gente vem aí a pelo menos três, quatro segundas-feiras, aqui toda semana, dizendo que Petro é a bola da vez, que Petro é o único papel que dá para fazer a operação e que o mercado Ibovespa pede cautela. A gente veio de três, quatro meses seguidos de alta e o mercado começou a mostrar alguns sinais de dificuldade. E eu acho que isso continua no dia de hoje. A gente tem a Petro chegando próximo de um dos principais alvos que eu dei para esse exercício, que seria o 17,50. A gente tem a Petro podendo ir mais, podendo chegar no 18 ainda nesse exercício e podendo ir mais ainda quando a gente fala de um prazo maior. Então, a gente tem a Petrobras ainda como o grande destaque, principalmente quando a gente fala das blue chips relacionadas com a opção, das blue chips que têm liquidez em opção. E a gente tem uma análise bem mais difícil do Ibovespa, uma análise que eu não tenho certeza se a gente está exatamente num ponto de compra agora ou se o mercado pode só dar um repique e eventualmente até dar oportunidades de venda, oportunidades no caso das opções de operar put, etc. Então, eu acho que está bem difícil entender o mercado como um todo nesse momento. Porém, Petrobras continua indo de encontro com o que a gente já esperava. Eu fui bem cauteloso nesse exercício. Na verdade, embora tenha liberado para todo mundo fazer a 17 com a 17,5, comprar a 17 a seco, principalmente esses dois calls foram dados durante as análises semanais aqui, durante as análises diárias que eu faço no meu YouTube. Aliás, já fico convite para quem quiser me seguir no YouTube e também agradecer a presença de todo mundo que está vendo pelo YouTube, que gosta das análises que eu faço. E se você gosta, já aproveita e dá um like nesse momento aí do vídeo para que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo ou continue produzindo e que ele chegue a mais pessoas aí. Então, posto isso, a gente vai olhar realmente os gráficos. Vamos tentar achar oportunidades, mas eu já vou antecipando que realmente quando a gente sai fora da Petro e vai para outros papéis, está bem complicado da gente ter uma segurança direcional de mercado. E eu acho que essa é uma das partes mais importantes para a gente acreditar nos tiros que a gente pode dar com opção. Então, vamos lá. Gráfico na tela. Vamos ver o Ibovespa aqui. O Ibovespa chegou num suporte importantíssimo. Uma coisa que eu acho muito importante é a continuação da queda direta, sem nenhum tipo de respiro aqui. Nesse momento, eu vejo o Ibovespa testando o suporte principal. Linha verde inferior, em torno 73 mil. Ele testou esse suporte na sexta-feira, que estava aí truncada entre o feriado e o fim de semana. E respeitou o suporte. A gente trouxe aí um candle feito de suporte aqui, praticamente um... Tem uma cruzeta na parte de cima do corpo, o que faz com que esse doji tenha uma ligada quase de martelo. Isso faz com que muitos papéis aí por aí tenham escutado o martelo. Então, peraí que a produção aqui está requisitando, mexendo o microfone. Então, muitos papéis explotaram o martelo. Esse é um candle de fundo e hoje a gente está tendo... Uma possibilidade de ter um dia mais limpo para cima. Está um dia aí bem complicado. De qualquer forma, como a gente falou nos últimos dias, a gente não tem uma opinião tão clara do Ibovespa aqui. Porque eu fico realmente na dúvida se o mercado aqui, embora a probabilidade de subir seja muito grande, se ele sobe para formar uma figura de baixa e fazer um fundo mais baixo e ir para o suporte do semanal, podendo montar até um possível ombro, cabeça a ombro aqui, ou se o mercado sobe aqui realmente para mesmo que realize, faça novo topo, continue subindo e faça novo topo. Então, essa opinião do Ibovespa, embora a opinião do suporte e da alta no curto prazo esteja clara, se esse fundo aqui será um fundo para fazer uma figura de baixa e cair para um suporte de semanal, ou se esse fundo realmente será um fundo de novos topos e continuação de alta, eu acho uma resposta bem complicada de te dar nesse momento. Eu diria até que, por enquanto, ainda não mostra muito, eu ainda não tenho muita vontade de vender o Ibovespa no diário. Agora, eu já vejo papéis com uma cara mais de venda do que o próprio Ibovespa. Talvez até por conta da própria Petrobras, que esteja dentro do Ibovespa com bastante importância dentro do índice Ibovespa. Então, aqui a gente tem o santo verde dentro da banda. A gente mostra ainda um viés comprador, porém, sem força alguma. Bastante sem força essa compra. Temos uma resistência aparecendo, mas é uma resistência unitária. Quando a gente só tem a 17 como resistência contra os suportes maiores, que a gente vê todos os suportes, até os 610 aqui, dando vontade de subir. E, eventualmente, essa resistência 34 está querendo cruzar com a 17, mas ainda não cruzou. Então, é uma situação complicada. Não é nem próximo do que a gente teve pelo menos 3 vezes durante o Rally. Começamos a operar na compra o Ibovespa e os papéis. Está tudo registrado aqui no ITM. Tenho até vontade de caçar lá os últimos vídeos do programa que eu faço semanalmente aqui, tanto no meu canal quanto na InfoMoney, para mostrar que a gente operou muito bem todas essas entradas que o mercado deu aqui para a gente e até algumas entradas no meio do caminho. Então, assim, essas três setas verdes que a gente tem aqui foram compras sem dúvida nenhuma. É aquela história. A gente nunca sabe se vai dar certo ou não vai. Mas a gente tem a certeza que ia para comprar. Não tinha resistência alguma na frente. Era simplesmente o início do movimento, linhas verdes e etc. Quando a gente olha para cá, já é diferente. A gente tem a linha verde, a gente tem um ponto de compra, mas a gente tem bastante complicação no que vai acontecer aqui. Então, se eventualmente subir para fazer topo, isso aqui pode representar uma oportunidade de venda, de compra de put. No curto prazo, podemos procurar compras, tanto da continuação de Petro quanto de Vale, que pede bastante atenção, a gente vai chegar nela. No resto dos papéis está bem complicado, mas, eventualmente, se a gente tiver um intraday bacana nos bancos, pelo menos Itaú e Bradesco, eventualmente dá para dar um tiro nas opções, tiro de velocidade que eu chamo, tiro bem rápido. Se vier para venda, a gente vai ter um suporte do semanal testado, o que não tem problema algum. Então, se a gente projetar uma possível figura de baixa, uma onda 1 para baixo, uma onda 2 para cima, uma figura de baixa aqui, a gente vai ter a projeção entre 71 e 70 mil pontos, as projeções principais de uma figura de baixa. Isso nada mais é do que as linhas verdes do semanal. A primeira linha verde está no 71 e 600, exatamente. A segunda linha verde está no 69 mil e 300, exatamente. A segunda linha verde tem também os topos anteriores como um suporte importante. Então, nada mais saudável, natural, em termos de semanal, que o mercado venha a fazer uma figura de baixa no diário e venha testar esses suportes aqui de baixo. Isso poderia liberar para a gente alguma compra de put, de alguma venda no mercado. Posto isso, a gente vai, então, para o nosso destaque, Petrobras. Eu fiquei imaginando que Petrobras poderia dar uma compra mais clara, como foi essa, pelo menos como foi essas duas últimas aqui, que a gente aproveitou. Mas, se você pegar o dia 19 do 10, no meu canal do YouTube, no vídeo, e até aqui, no programa ITM, indicamos a compra ou da trava de alta 17, com 17,5, ou da opção a seco 17 reais. E aí, muita gente me pergunta, inclusive, muita gente me pergunta por que fazer trava? A gente não vai ganhar mais dinheiro se a gente comprar a seco sempre? Aqui está uma resposta bem clara sobre isso. A trava de alta 17, com 17,5, ela conseguiu ser feita, no dia certo, entre 8 e 10 centavos. Então, esse valor aqui estava entre 8 e 10 centavos, no dia que a gente recomendou essa trava de alta. Ela está saindo aí a 27 centavos. Se você fez a 10 centavos, que seria o pior preço, você está ganhando aí 270%. Você, a cada mil reais que você botou, você está com 2.700 reais na conta. E a 17 a seco, o mínimo que você conseguiu comprar ela foi 24 centavos, 25, 24 centavos, e talvez 30 centavos. Então, a gente está vendo aqui que a opção a seco deu pouco mais de 100%, enquanto a opção travada deu 200%. Agora, tem um detalhe mais importante ainda. A 25 centavos, para eu comprar um quilo de opção, eu precisava de 2.500 reais. A 30 centavos, 3 mil. Então, eu conseguia praticamente triplicar a quantidade aqui. Então, com 3 mil reais, o que eu poderia ter comprado seria 1 quilo aqui, transformado meus 3 mil reais em 6 mil reais, enquanto aqui eu poderia ter comprado 30 quilos a 10 centavos. 3 mil reais, compraria 30 quilos a 10 centavos, e agora eu teria aí 27. Vamos botar 30 para ficar mais fácil, mas eu teria aí 30 mil reais, não é isso? Então, 3 mil reais, peraí, 30 quilos, não, 3 vezes 3, 9, 9 mil reais. Então, eu consigo realmente multiplicar várias vezes o meu ganho quando eu entro travado, tá? Então, a sugestão agora é que se Petrobras bater 17,5, ela está agora saindo a 17,32, a gente vai zerar essa trava, seja lá onde ela estiver. Eu acredito que a gente vai conseguir zerar isso aqui, com certeza acima de 30 centavos, e com certeza abaixo de 40 centavos. Algo como 30, 30 e poucos centavos. Então, para todo mundo aí que tem essa trava na carteira, para quem acompanhou aí as análises, botar no bolso. Bateu, viu o Petrobras piscar 17,50, você vai aqui e manda sair a mercado, batendo no comprador da mais gordinha, da 17, e tomando no vendedor da K47. Então, entrada a 10 centavos, saída a 30, 35 centavos, é o que eu imagino, quando o Petrobras sair a 17,50. Então, é interessante notar, né? Aqui você comprou a 30 centavos, está saindo a 58,60. Aqui você comprou a 10, está saindo a 26. Então, você faz três vezes mais papéis, mais opções, e consegue uma rentabilidade também maior. Aí, um pouco maior, né? Não muito maior, mas um pouco maior. Então, é interessante notar e aprender que, eventualmente, quando o papel vai lento, a trava realmente é melhor, tá? O que não é melhor é a velocidade, né? Quando o papel vai rápido, aí sim, um, dois dias, três dias no máximo, aí realmente você tem uma vantagem de estar na opção a seco, ok? Bom, é... Posto isso, Petrobras chegando no alvo de 17,50. O próximo alvo é 18 reais, tá? E, próxima oportunidade de compra, ideal mesmo seria uma realização para algo como 16,50, 16,40, que seria o ideal para a gente conseguir comprar a Petrobras, mas não está querendo realizar mesmo, né? Talvez já no dia anterior, pelo 60 minutos, vamos ver se 60 minutos deu chance na sexta-feira. Não deu. achava que ia cair até uns 16,50, pelo menos, voltou a subir antes do tempo, tá? Então, Petrobras estaria continuando, mas o mais legal é que ela pode chegar no 18, eu tenho muitos, muitos alunos aí que estão posicionados no 18, não conseguiram comprar 17,50, com 17,50, então, acabou que foram, então, para a call de 17,50 com 18, também está super certo, vamos ver quanto é que está aqui. está 17 centavos, né? Praticamente, dano a parcial, até porque essa aqui a gente conseguiu realmente comprar abaixo de 10 centavos. Então, a minha sugestão é a mesma, né? A estratégia que eu sempre adoto na trava. Uma parcial opcional, quando dá 100%, e o alvo, é um alvo baseado no valor de Petrobras. Quando ela chegar a 18, você zera. Normalmente, essa opção está entre 30 e 40,50, aliás, essa trava, né? Essa trava vale entre 30 e 40 centavos quando o papel chega no alvo e dependendo de quanto tempo tem para o exercício. Quanto mais próximo do dia do exercício chegar no alvo, melhor é o valor da trava para você zerar a operação, ok? E eu quero lembrar e mostrar mais uma vez, tá? que Petrobras tem um gráfico maravilhoso para subir muito mais que isso. Isso é um gráfico de semanal. Não é um gráfico que chama velocidade, tá? Mas a gente tem espaço para Petrobras chegar entre 22,5 e 25, 26 reais, tá? E se, por um lado, isso é uma oportunidade, faz com que a gente tenha expectativa de ganhar dinheiro com Petro sempre que ela der a oportunidade, por outro, também não pede pressa, porque é tanta alta que eu tenho certeza que a gente conseguirá, que nós conseguiremos aproveitar esse movimento, seja lá quando, né? Seja lá em que momento, a gente já aproveitou aqui pelo menos duas vezes com um call oficial, aliás, três, a gente está surfando Petrobras desde o início do movimento. E essa quarta aqui, eu não fiz um call oficial, mas está dentro da minha expectativa de ter comprado a 17 ou feita a 17 com 17,5. Então, próxima entrada, a gente vai fazer e vamos acreditar, a Petrobras pode subir mais 10 reais de onde está aqui e com certeza, se isso acontecer, teremos várias oportunidades. Então, vamos ficar ligados. Outro papel que chama bastante atenção agora é a Vale, tá? Eu acho que Vale 3 tem um gráfico bem mais complicado, principalmente no diário. Eu vejo um potencial de alta na Vale semanal tão bom quanto o de Petro, mas no diário está bem mais complicado. Acabou se segurando no suporte, existia a possibilidade de Vale ter construído uma figura de baixa, existia a possibilidade disso aqui ter sido uma onda 1, isso aqui uma 2 para baixo. Hoje, com o rompimento desses 34 reais, essa possibilidade ficou cada vez mais remota. E a possibilidade dessa tendência de alta continuar com topos e fundos ascendentes e vir a dar mais uma oportunidade para a gente é muito alta. E o mais bacana de Vale não é nem só o diário, é um diário que está configurando para cima, podendo dar uma oportunidade de compra a qualquer momento. Eu acho que aqui ficou esticado, embora também tenha alguns alunos comprados e acho que melhor estar comprado que vendido. Esperar uma nova oportunidade aqui seria o ideal de Vale, então ela merece bastante atenção. E que bom que ela saiu para cima, porque numa leitura de semanal, a gente tem um papel que pode multiplicar para cima, ele pode subir até 100%. Então, Petrobras pode ter alvo entre 45 e 50 e poucos reais para cima. Isso aqui tudo pode ser considerado uma figura de alta, eu diria até um OCOI. A gente imaginar aqui um neckline aqui e compararmos esses movimentos daqui com uma cabeça aqui embaixo e esses, a gente tem aí um OCOI desenhado. Então, Vale, no semanal para cima, pode subir entre 10 e 20 reais para cima. A gente tem aí a possibilidade até de dobrar. Se Vale for para um alvo azul claro aqui, a gente está falando de 60 reais, praticamente dobra a Vale. E a cabeça é igual. que bom que Vale está saindo para cima porque tende a dar muito mais oportunidades e a tendência é que as oportunidades sejam muito maiores, mais fortes, sejam realmente grandes tacadas, que esteja dentro do que eu procuro, de movimentos realmente surpreendentes, tanto da ação quanto das opções. de qualquer forma, nesse momento, eu acho que ainda não tem no diário uma entrada tão clara, uma demonstração de velocidade. Então, vamos ficar ligados, porque eu tenho certeza que se esse semanal der certo, a gente vai ter muita oportunidade para estar operando Vale. Então, eu não vejo pressa para entrar em Vale. ela esticou aqui e deixou a cara de alta, mas esticou. Porém, certamente, ela está mais no meu radar hoje do que estava no último programa, do que estava em 32 reais. Eu até acho legal que ela fique mais cara aqui para que a gente tenha mais segurança de operar, mesmo que num preço pior. E aí entra o lado ruim do Ibovespa, a confusão, não só no próprio Ibovespa, como a gente mostrou no início do programa, mas também tanto no setor de siderurgia quanto no setor de bancos. Então, vamos começar pelo siderurgia, começar aqui, por exemplo, GGBR4. GGBR4 é um papel que complicou de vez aqui. A figura dela é mais baixista, a gente acabou de fazer novo fundo. Tudo bem que martelou no fundo e está dando repique. Porém, aqui eu já tenho uma preferência em estar operando na venda, no diário, do que na compra. Então, eu prefiro deixar subir. Imaginar que o meu stop de venda seja o topo anterior e que a gente aqui nessa altura possa vir a desenhar um ombro cabeça ao ombro, por exemplo, do que pensar em compra aqui. mas, assim como o Ibovespa no semanal, GGBR4 é um papel que se der compra no semanal, eu vejo muito mais espaço de GGBR4 no semanal multiplicar o valor para cima, onde eu vejo alvos até 100% de rentabilidade, do que para baixo. Para baixo, eu acho cheio de suporte, eu acho que é difícil ter liberdade, é por isso que ela sempre que perde o suporte acaba voltando. Então, é um papel bem difícil. A minha sugestão para a GGBR é realmente ficar fora por enquanto. CSN na mesma linha, perdeu o suporte, perdeu o fundo, deu um bom movimento de queda aqui, até um movimento que daria para surfar um put, mas agora se subir, eu acho que é repique, eu vejo mais venda nessa faixa aqui de 9 a 9,5 do que compra. É claro que o repique aqui é muito provável, é igualzinho em Bovespa, a gente martelou na sexta-feira, está no suporte e pelo menos para dar repique a gente vai ter a oportunidade. Então, o que eu vejo? Para comprar, imaginando que esse suporte de Bovespa vá segurar o mercado, é melhor Petri Vale e a princípio para vender GGBR, CSN, a Uzi Minas eu acho que é um pouco diferente do resto, a Uzi Minas pelo menos não perdeu o fundo, então os topos e fundos são ascendentes, foi por pouco, mas não perdeu. Eu, se tivesse comprado em Uzi Minas, eu achava bom comprar a Uzi Minas por aqui. Ela martelou, mas eu acho que voltando para essa faixa de preço aqui, a chance dela montar um ombro-cabeço-ombro é bem grande, então eu acho que quem tiver comprado em Uzi Minas segura, mas lá pelos 9,5, 9,60, eu acho que é melhor sair fora, zerar e eventualmente podendo dar uma venda, como a gente falou do Ibovespa. Eventualmente isso aqui pode bater cabeça lá em cima e voltar a cair. Não é trivial esse movimento, por quê? Porque Uzi Minas ainda está com topos de fundo dos ascendentes, Uzi Minas tem pouca resistência por cima, Uzi Minas não tem um santo vermelho abaixo da banda, então, talvez até entre os três papéis de siderurgia, Uzi Minas estivesse em último lugar quando eu penso em put, quando eu penso em venda, mas compra também, acho que uma compra de curto prazo até os 9,5, 9,70 sim, mas mais que isso eu estou achando complicado aqui para Uzi Minas. E aí a gente também vai para os bancos, BBDC 4, eu acho que a possibilidade de repique é bem provável, mas o papel perdeu o fundo e num eventual repique aqui ele pode vir a desenhar uma figura de baixa. Então, eu acho que ele está mais na linha de acompanhar o Ibovespa subir para vender do que na linha de você realmente comprar BBDC 4 aqui. E Tube 4 é a mesma coisa. Acho muito provável o repique, até poderia dar um tiro nele para tentar um repique até 44, mas é um papel que também mudou o comportamento, perdeu o fundo anterior, diferente de toda a pernada de alta, isso aqui pode fazer um zigue-zague baixista e vir a cair. Então, e Bebaz 3 também na mesma linha, ou seja, perdeu os fundos anteriores todos, caiu pesado aqui. Aliás, foi o melhor papel para comprar put, eu acho, a gente ali lá no topo falamos dessa possibilidade, era o papel mais esticado e eventualmente para quem gosta de operar contra a tendência deu sinal e foi o que mais caiu também. Tiveram aí, a gente teve nesse movimento aí de 37,5 para cá, tiveram operações do tamanho que eu gosto mesmo, ou seja, um movimento de 10% a 20% de queda, de 37,60 para 33% e certamente movimentos acima de 300% nas opções era possível ter conseguido fazer aqui com o Banco do Brasil, embora eu não opere contra a tendência, então eu não gosto muito de vender novo topo, talvez o segundo topo aqui fosse topo duplo, beleza, mas eu não sou tão fã, por isso acabei não indicando nada, porém agora se voltar a subir eu acho que pode ter uma nova oportunidade e aí a gente pode andar o mesmo tamanho com a diferença que a gente vai ter uma leitura melhor de onda 3 para baixo, então é justamente o papel onda 1, onda 2, ele sair dos 35 e alto 36 reais e voltar tudo para 32, 31, é possível que a gente consiga encontrar operações de venda aqui com o Banco do Brasil, tá, bom, é, com isso concluímos as análises de todas as Blue Chips, né, é, pode voltar aqui a imagem para mim, por favor, produção, então concluímos as análises aí das Blue Chips, dos papéis que tem mais liquidez com opção e a gente consegue ver uma ambiguidade, né, em relação a pelo menos Petro e Vale, sendo Petro sem dúvida o maior destaque de compra, a gente fala isso aqui há várias segundas, várias segundas-feiras, toda segunda-feira a gente comenta isso até no título da, da chamada e bancos, siderurgia, todos muito complicados com a possibilidade de Bovespa desenhar uma figura de baixa, né. Eu queria chamar bastante atenção, tá, para quem gosta desse estilo operacional, de dar grandes porradas nas opções, nos momentos fáceis de mercado, chamar a atenção que é muito importante ficar fora também, tá, quando o mercado está complicado, quando a gente tem várias hipóteses, a gente não precisa operar, o mercado está aí todo dia, é claro que eu tenho certeza que a grande mudança de patamar, você ser um vencedor no mercado de swing trade, ser um vencedor no mercado de opções, conseguir realmente aproveitar essa grande variação, esse potencial que as opções têm de ganhar, de fazer trades astronômicos, né, de fazer percentuais incríveis, isso só é possível no longo prazo para quem tem paciência, para quem espera o mercado mostrar a hora certa de fazer, né, então, eu não tenho dúvida quanto a isso, num ano normal, a gente tem aí três, quatro exercícios, dos doze que a gente, que acontecem, né, normalmente, três, quatro exercícios são realmente bons, e acabamos de ter isso, né, a gente acabou de vir de três exercícios muito bons, de alta, tá, 2016 foi um ano fora do comum, tivemos aí muito mais exercícios, a gente, de doze exercícios, acho que pelo menos oito ou nove exercícios foram muito bons, eu acho que 2017 já está diferenciado, porque pelo menos o exercício de janeiro foi muito bom, e esses últimos três, ou seja, de julho para agosto, um de agosto para setembro, o outro de setembro para outubro, então, já tivemos aí quatro exercícios com oportunidades incríveis, tá, possivelmente, ainda temos, ainda podemos vir a ter exercícios bem legais esse ano, e com certeza, caso o semanal e o mensal do Ibovespa estiverem corretos, e eu acho que está, por mais dificuldade que a gente tenha em relação a eleições, a tudo que parece estar acontecendo, a minha experiência, quando os gráficos estão muito bonitos no longo prazo, quando o mercado parece estar enxergando alguma coisa que ele está errado, normalmente ele está certo, e eu não sei exatamente como será o desfecho disso, é claro que eu estou acompanhando o gráfico o tempo todo, do mesmo jeito que é possível a gente vir a operar na venda, mesmo sem descartar a hipótese do semanal você compra, do mensal você compra, a gente tem a possibilidade da venda, eu tenho certeza que a gente vai estar observando, mas acredito realmente nessas multiplicações de preço que a gente vê nos semanais aí, por exemplo, de Vale, de Petro, de subir até 100%, isso eu estou falando de um ano para frente, e é fato que para cima a gente tem muito mais dinheiro para ganhar do que para baixo, agora se o mercado vai desenhar para baixo ou para cima, a gente vai acompanhar no dia a dia e vai operar o que o mercado mostra, a gente não acha nada, eu não acho nada do mercado, eu simplesmente vejo, vejo e leio os gráficos e tento traduzir isso em operações o mais incríveis possíveis aí de opção, mas o grande destaque que eu queria dar é na cautela, o mercado está com muitas possibilidades, existe uma luta entre semanal e diária, existe uma luta entre papéis de segmentos diferentes contra outros, então, eu acho que está no momento a gente tem um pouco mais de cautela e essa é a grande mensagem que eu quero passar para os meus alunos, para quem me segue, para que quando vier a chance, quando o mercado realmente der a oportunidade como deu de julho para agosto, depois mais dois meses seguidos, a gente esteja preparado, com dinheiro na conta, com a cabeça boa, prontos para aproveitar, então, termino, termino aí, termino esse programa com essa mensagem, fica aí o meu grande abraço, vamos que vamos, ainda tem, eu sou realmente muito confiante nesse gráfico semanal e mensal, vamos ver o que vai dar aí, por enquanto é isso, Petrobras chegando próximo do alvo, Ibovespa pedindo cautela, Vale pedindo uma atenção maior, um grande abraço e até o próximo programa. E aí E aí Tchau, tchau.